Good morning, Vietnã! Bom dia, meus amigos! Fabrício Chafranski falando mais uma vez como é que vocês estão, tudo bem? Eu espero que sim! Bem, turma, hoje é sexta-feira, pessoal, dia 11 de agosto de 2023. Alexa, sextou com SD? S de saco cheio. Isso aí, menina! Aprendeu direitinho, né? Vamos lá, turma! Vamos começar aí o nosso vídeo de pré-abertura de hoje, dando aquela olhadinha no gráfico diário, começando aí com o dólar. A minha suspeita é que ele vinha fechar o gap aqui, quase que se concretizou ontem, hein, turma? Mas não fechou. Ainda deixou um espacinho ali, olha, tá? Aí não adianta, pessoal, eu sou invocado com gap, tá? O mercado não perdoa vacos de negociação, regiões onde o preço não negociou, tá? Isso aqui amarra o desenvolvimento do mercado. Então o dólar vem aí tentando alcançar a região da resistência lá dos 5 mil, a região justamente que é formada também pela parte superior aqui dessa LTB, olha, que é a parte superior desse canal de baixa, que o dólar vem trabalhando desde aqui o início de janeiro, tá vendo? O dólar vem em um movimento bastante forte aqui buscando a região da resistência, mas travou, né? Ele tá com dificuldade de continuar subindo, estocástico trabalhando aí em região bem sobrecomprado e demonstrando fraqueza. Cruzou abaixo da média, então tá difícil aí pra continuar a subida. Na minha opinião, eu continuo insistindo, tem que vir fechar o gap aqui, ó. Não conseguiu, vai ter que tentar mais uma vez. Não adianta, o mercado não perdoa vacos de negociação, tá joia? Deixou uma barra ontem aqui com uma rejeição enorme na parte inferior, né? Deixou uma defesa compradora aí significativa, mas em conta partida o mercado não consegue subir, beleza? E o índice, pessoal, o índice fechou pela primeira vez uma barra abaixo da região desse suporte que nós estávamos monitorando, no 118 e 500. Foi o primeiro fechamento abaixo desse suporte desde 13 de junho. Então, desde o dia 13 de junho, foi o primeiro dia que o índice fechou abaixo desse suporte, tá? E fechou aí com uma barra considerável, né? Não perdeu ainda as mínimas aqui do... Ou melhor, não fechou abaixo, né? Das mínimas aqui dos dias anteriores, nem dessas tentativas de rompimento que aconteceram aqui, mas já é algo a ser considerado, né? O índice vem fazendo um movimento de baixa aí consistente, e agora que o estocástico lento está entrando em zona de sobrevenda, a gente vai ver como é que o índice vai se comportar. Se realmente ele fizer uma reversão do movimento prévio entrar numa tendência de baixa, ele vai trabalhar sobre vendido mesmo, pessoal. Quando o ativo está em tendência, ele trabalha com o estocástico estando sobrecomprado ou sobrevendido. Olha, por exemplo, o que aconteceu nesse momento aqui, ó. Olha, aqui, ó, ele trabalha, pessoal, o tempo todo acima do estocástico. Por quê? Porque o ativo está em uma tendência de alta. Então, agora a gente está num momento aí que é uma prova de ferro aí para o índice, tá? Se realmente ele for reverter esse movimento prévio, ele vai ter que trabalhar com o estocástico sobrevendido e fazer sucessivos fechamentos aí abaixo da LTA, do canal de alta, e também abaixo do suporte desse caixota, desse retângulo que a gente estava aí monitorando já há cerca aí de dois meses. Para quem usa o meu indicador aí, o corredor italiano, para marcar, definir o range de abertura com suporte e resistência principal do dia, segue aí os números mágicos, tá? Então, é gráfico de 60 minutos, tanto no dólar como no índice. Embaixo, um true range de 90 períodos. E a média aqui, olha, o 17 no dólar e o 637 no índice, são aí os números mágicos de hoje, que a gente vai colocar lá no nosso indicador no corredor italiano. Já aqui agora no nosso gráfico de um minuto, é o gráfico onde nós vamos fazer o acompanhamento da abertura do dia, análise da abertura do dia, onde nós temos justamente o indicador aí, o corredor italiano. O do dólar já está configurado corretamente aqui com o 17, que é o mesmo número mágico de ontem. E o índice a gente vai configurar agora. Botão direito do mouse em cima do corredor italiano, vamos até propriedades do corredor italiano, parâmetros e colocamos o número mágico de hoje, que é o 637. Aplicar, prontinho. Estamos com os dois gráficos preparados para fazer a análise de abertura do dia de hoje. Ah, Fabrício, não entendi nada, não sei o que é isso, não sei o que é número mágico, não sei o que é corredor italiano, não sei como é que marca o rancho de abertura. Calma! Vem aqui no meu site, olha, dentistanabolsa.com.br. Não tem como ser mais fácil, né? Dentistanabolsa.com.br. Vem aqui, olha, onde diz conteúdo educacional. E assista aqui, olha, mini curso operacional. Aqui, pessoal, tem tudo o que eu uso para operar. Tudo. O que é o corredor italiano? Por que eu marco esse rancho de abertura? Quais são os setups que eu busco? Os indicadores? Como é que configura os gráficos? Está tudo aqui, pessoal. Então, meu site, vem conteúdo educacional, aqui, olha, mini curso operacional. E aproveitando também, já vamos dar uma olhada no calendário econômico de hoje. Como eu recomendo, todos os dias, pela manhã, verifique o calendário econômico. Você encontra aqui no meu site, olha, a tabela já filtrada com aqueles eventos ou aqueles indicadores econômicos mais importantes do dia. Lembre-se, evite de estar posicionado nos momentos de indicadores importantes porque você pode ter problemas. Olha aqui, hoje, por exemplo. Então, já teve algumas coisas de madrugada, já passou. Nós temos aqui IPCA às 9 horas. Isso pode trazer um pouco mais de volatilidade na abertura do mercado hoje. Porque, olha, são indicadores econômicos importantes que vão ser divulgados bem na abertura. Então, cuidado, pessoal. Fica de olho, porque o mercado pode abrir mais nervoso do que o normal. E logo na sequência, já, às 9h30, nós temos aí o IPP, o Índice de Preço do Produtor, lá dos Estados Unidos. E esse indicador é um indicador econômico importante que também pode causar um balanço, uma chacoalhada forte no mercado. Então, evite de estar posicionado hoje por volta das 9h30 da manhã, que realmente o mercado pode balançar bastante. E vamos agora anotar aí os suportes e resistências importantes do dia anterior, começando lá com o dólar, a máxima 4,915 e a mínima do dia anterior 4,860.50. Lembre-se, dólar respeita demais, pessoal. Máxima e mínima do dia anterior. São suportes e resistências muito fortes. O fechamento foi no 4,912.50 e o ajuste ficou no 4,888.24. Fica de olho no ajuste, pessoal, e na VWAP. VWAP trabalhando acima do ajuste, assim, olha, se afastando do ajuste. E preço trabalhando acima de ambos. Mercado com possível tendência de alta na abertura. Em contrapartida, VWAP trabalhando assim, olha, abaixo do ajuste, se afastando dele. Preço trabalhando abaixo de ambos. Possibilidade de movimento de baixa na abertura do mercado. Fica de olho nisso aí no dólar, tá? Vamos dar uma olhadinha no índice agora. O índice teve a máxima do dia de ontem no 119.695 e a mínima no 118.090. Inclusive, fechou, lacrou, bateu e encerrou o dia fechado na mínima. 118.090. E o ajuste ficou no 118.476. Coloca esses suportes e resistências aí no teu gráfico e fique atento a eles no dia de hoje. E como hoje é sexta-feira, pessoal, deixo o convite aí para você que é membro do meu canal do YouTube acompanhar aqui, olha, a nossa live de abertura do mercado. Onde vamos fazer a análise da abertura, marcação, suporte e resistência principal. Discutir um pouco sobre o operacional. Deixo aí o convite para quem é membro do meu canal participar da nossa live de abertura, tá? Ah, você não é membro do canal? Ainda basta você ir em qualquer vídeo meu, nesse aqui que você está assistindo, inclusive, tem um botãozinho aqui, olha, seja membro. Você clicando aqui, você pode colaborar aí com o meu trabalho educacional e participar das nossas lives, tá? Jóia, pessoal? Desejo aí um ótimo dia a todos. Cuidado, porque hoje é sexta-feira, é dia de fazer caquinha. E para quem for membro do canal, daqui a pouco a gente se encontra aí ao vivo. Um grande abraço. Tchau. A gente se vê.